Música Muito boa tarde pra você, seja bem-vindo a mais um SBT Esporte A partir de agora a gente entra aí na sua casa, a gente entra aí na hora do seu almoço Pra falar um pouquinho sobre tudo que tá rolando nesse meio de semana Os dois brasileiros, ufa, se classificaram pra mais uma parte aí da Libertadores, essa pré-Libertadores O Peixe teve um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de trabalho Mas tá na próxima fase e com mais uma atuação decisiva do pequeno Soteudo, pequeno grande Soteudo E o Grêmio também passou e você assistiu aqui um pouquinho de dificuldade também Mas é normal, os garotos do Grêmio deram conta do recado Tem reforço no São Paulo, tem Corinthians, tem Mirassol se preparando pra Copa do Brasil Gostou da atuação do Santos? Gostou do novo reforço do São Paulo? Manda aí pra gente a sua opinião no SBT Zap, vem aqui com a gente 18991437891, tá na sua tela pra você participar com a gente Vem porque o programa tá bom demais E ele tá comigo, o pai da Isis Tamo aí Caio Esteve, seja bem-vindo Boa tarde, tudo bem? Boa tarde pra todo mundo de casa aí Mais umas rodadas aí de Libertadores acontecendo Ainda bem que tenha Libertadores, né? Porque agora com o Paulista paralisado a gente consegue ver um pouco de Libertadores de Copa do Brasil Paralisado entre aspas Exatamente Os caras tão fazendo uma forcinha aí pra bater Mas parece que o jogo do Palmeiras hoje Já era Não vai rolar, né? A gente vai falar daqui a pouco também Não vai ter Mas pelo menos tem uns golzinhos aí pra gente mostrar nessa semana aí Pelo que eu entendi, o Campeonato Paulista vai ser, ó Espírito Santo No Espírito Santo, sacou? Pegou? Ah, entendi Trocadilho Times paulistas vão jogar no Espírito Santo, né? É Digamos assim Meu Deus Vamos que vamos Vamos que vamos O povo não quer parar mesmo não E a gente começa falando de Libertadores O Peixe avançou mais uma casinha no tabuleiro E tá classificado pra mais uma fase da Libertadores Não tá na fase de grupos ainda Agora tem Pedreira pela frente O Santos administrou a vantagem construída aqui em casa, na Vila E agora a gente vê os gols desse empate de ontem Põe na tela O Peixe garantiu a classificação com a estrela de Soteudo O Camisa 10 fez um belo gol de falta aos 37 do primeiro tempo Andando na gaveta, 1x0 Anzola ainda empatou no segundo tempo, aos 17 Rodrigues escorou de cabeça e o Camisa 3 guardou Fim de jogo, Santos 1 Deportivo Lara 1 Classificação garantida para o Santos Que espera o adversário entre Universidade de Chile e São Lourenço Vem Pedreira pela frente E a gente já viu aí que Soteudo foi o nome do Santos Bateu uma falta alá Rogério Sene E aí, como diz o Rafa, alá Rogério Sene E no pós-jogo ele falou sobre a honra de completar 100 jogos Com o manto sagrado do Peixe E aí a gente dá uma olhada aqui Na verdade, pra mim, como eu falei na entrevista do Santos TV É uma honra Não é fácil fazer 100 partidos em um time tão histórico como o Santos E não, é um privilégio, como eu falei também Que receber essa torrafa do Pelé É um sonho Todo mundo podia receber uma torrafa do rei O rei do futebol E, de verdade, fico contento com isso Obrigado ao rei por esse presente tão bom Discreto Legal Discreto E a passagem do Soteudo, ela é muito legal Porque parece que tudo deu certo pro Soteudo no Santos Ele chegou meio que como aposta Depois de fazer uma boa temporada no Rashipat Já era um jogador falado já lá na América do Sul, aqui no continente E aí o Santos traz com o perfil de um jogador rápido, habilidoso Pra ser o armador do time E aí ele se posta de uma maneira um pouco diferente Ele se torna um jogador de lado, um jogador muito efetivo de lado Mas também sabe fazer a função de camisa 10 E aí já são 100 jogos, o resto a gente viu tudo o que aconteceu Jogou muito bem com o Sampaoli, jogou muito bem com o Cuca É um jogador realmente que deu certo no Brasil E uma das coisas legais do Soteudo que tem o DNA do Santos é que ele é driblador E todos os grandes ídolos do Santos são dribladores Pelé, Robinho, Neymar Então ele tá nessa... não que tenha o mesmo patamar, mas é um driblador nato Sim, exatamente É o perfil de jogador que o Santos gosta E o legal é que ele também sabe cobrar falta Você vê a batida de ontem foi uma batida perfeita Magistral Muito bonita, muito alta a bola Você vê que ela sobe bastante Depois ela desce de uma vez pro gol É mais uma qualidade de um jogador que precisa aparecer muito nesse Santos Principalmente Mário, quando o Santos não tem o Marinho Quando o Santos não tem o Marinho Ele é o líder do ataque do Santos Então é muito legal ver o momento do Soteudo Ele merece também Mas o mais legal é que o Ariel Roland Ele tá mantendo mais ou menos a estrutura do Cuca É E isso é legal Tem que fazer isso E no jogo que a gente transmitiu Os reservas do Grêmio deram conta do recado, sim Voltaram com a vitória e com a classificação E a gente vai ver como é que foi Põe na tela O Grêmio entrou com o time todo reserva Nem Renato ficou no banco O Ayacucho... Um minuto depois o Grêmio empatou Ferreirinha fez a fila pela esquerda e bateu de chapa Golaço Um a um Praticamente 90% da molecada das cancheiras do Grêmio Lá da base E esse Ferreirinha sendo o grande nome Acho que é o jogador que deve crescer nos próximos anos Nesse Grêmio, Mário Como foi mais ou menos com o Everton Sembolinha Claro, não tô comparando Mas deve ser aquele jogador que salta de patamar Em pouco tempo de clube Ele tá começando já a ganhar tempo no time titular E ontem fez um jogo muito bom É um jogo das características muito parecidas Com os jogadores que o Grêmio gosta de investir nos seus ataques Então acho que é um jogador que vai dar super certo O Grêmio foi pra cumprir tabela Já tinha construído um resultado excelente aqui Olha lá, dribla É o outro, é o próximo lance Ele dribla, ele faz um golaço Ele vai pra cumprir Esse é o mais bonito do futebol brasileiro Também acho Essa e do Cruzeiro Põe o WhatsApp aí, vamos bola Ah, vamos aqui, vamos aqui É verdade Agora antes a gente porra o WhatsApp O Palmeiras jogaria hoje pelo Paulistão Mas tem partida adiada Da terceira rodada contra o São Bento O jogo seria em Belo Horizonte Mas foi adiado porque a Federação Mineira E o Estado de Minas Gerais Já informou a Federação Paulista A suspensão da partida Depois que o governo de Minas Anunciou medidas rígidas Pra conter aí o avanço da Covid-19 Mas a novela não para por aí A Federação Paulista ainda tá tentando Conseguir uma liberação Pra que as partidas aconteçam no Estado Ou fora daqui de São Paulo Então a gente tá vendo aí Hoje tem jogo em Cariacica Pra você ter uma ideia É uma movimentação constante Que tá acontecendo nos bastidores O fato é que a FPF tá desesperada E não quer que o Paulista Seja paralisado de maneira alguma É porque a CBF falou que não vai parar Exato E tem que entregar as datas Mas agora por enquanto não param Complicada a situação Vamos ver o que vão decidir Mas eu já coloquei minha opinião aqui Pra mim tem que parar Pelo menos até o final do mês É isso Então agora sim Vamos pro WhatsApp Bora Olha aí o Thiago O TT lá de Aqui de Araçatua Boa tarde Mário Belo programa Vai São Paulo Só reforço bom Concordo com você Thiagão É Concordo com você Tem mais um atacante chegando parece Tá sumido ô Rogério Tá sumido bicho Onde você tava Lá de Catanduva Vai Corinthians Turma do SBT Esporte Vocês acham que o meu timão Classifica hoje na Copa do Brasil É pra classificar né Ah tem que classificar Pelo amor de Jesus Jogando fora de casa Tem a vantagem do empate Tem que classificar E o Corinthians é melhor O Salgueiro se eu não tô enganado Jogou com vira sol hein Não tô lembrado Jogou Jogou sim Jogou sim Vamos pro break Eu que tava querendo ir pra tela Tá esperto hein Tá com a memória boa Voltamos já vai E a gente tá de volta aqui no nosso SBT Esporte E agora o meu recado é pra falar de algo essencial Pra mim, pra você, pra sua família Pro Caio, pra todo mundo aqui Vamos falar da água Um bem muito valioso Ainda mais em tempos de pandemia Onde a gente tem que se cuidar E a gente tem que aumentar aí Os nossos cuidados com a higiene pessoal E com os ambientes em que a gente vive E tudo isso é fundamental Pra gente evitar a contaminação E a gente se proteger da Covid-19 E a gente sabendo da importância da água Neste momento tão importante A gente não pode desperdiçar Então ó Você na hora que for aí Fazer as suas higienes pessoais Tem que ter responsabilidade Tá? Então ó Fecha a torneira na hora que você for lavar A sua mão aí com sabão Vai escovar os dentes? Fecha a torneira Vai fazer a barba? Fecha a torneira Toma banho? Cinco minutinhos E já resolve, cara Tá bom? E ó Pro dia mundial da água O Tela 2 vai exibir uma série de reportagens especiais Então Fique ligado Porque você não vai perder Nenhum detalhe Tá bom? Sabesp Água Sabendo usar Não vai faltar E a gente fala agora do São Paulo Futebol Clube O Tricolor não para de anunciar reforços, hein? Mais um foi confirmado oficialmente É o Zagueiraço Pra mim um dos melhores O Miranda Ele tá de volta ao Tricolor Paulista Ele assinou o contrato hoje pela manhã Pra quem não sabe O Miranda tem 36 anos Vai ter vínculo aí até dezembro Do ano que vem E o seu último clube foi O Gianto Sussunin Da China, né? Que encerrou as suas atividades O Miranda chegou sem custos ao São Paulo Ele foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo E formava um ótimo trio de zaga E o que pode ajudar aí Na adaptação do estilo de jogo do Hernan Crespo Na verdade, o Miranda já jogava no 3-5-2, né? E a defesa do São Paulo era praticamente intransponível Ah, e uma coisa legal também, Mário É que a Inter de Milão Onde o Miranda jogou também Antes de ir pra China Jogava no 3-5-2 no período que ele esteve lá Então ele tem facilidade com essa adaptação do esquema É um zagueiro muito completo também Gosto muito do Miranda Tem que ver como ele tá fisicamente Jogou a última Copa Exatamente Geralmente jogando na China Isso, jogou Geralmente jogando na China Quando você volta tem um período de adaptação Que você tem que se cuidar um pouco mais Fazer aquele trabalho mais específico Mas é uma contratação muito boa Não, e o Miranda além de ser um dos líderes do grupo Ele era líder do grupo quando ele era no São Paulo Ele ainda, por cima, é um cara que dá muita segurança Pra quem tá jogando, né? Porque sabe o que tá fazendo, né? É, pensando numa defesa do São Paulo Com o Miranda, o Diego Costa e o Arboleda Acho que forma uma defesa muito forte Também acho Muito boa Acho que ajuda muito Tem ainda o Bruno Alves também Mas hoje eu vejo o Diego Costa com mais qualidade Com um jogador mais promissor Que pode evoluir mais E tem mais nomes, hein? É, e parece que o Eder, né? Que é atacante Que também jogava na Inter de Milão Seleção Italiana É brasileiro, mas naturalizado italiano Parece que tá chegando também Jogava no mesmo time do Miranda lá na China O time que foi campeão chinês E simplesmente abandonou Anunciou a venda do time Ninguém quis comprar O time acabou E os donos são os mesmos Da Inter de Milão Que compraram a Inter de Milão Então fica um pouco mais fácil A negociação Porque o São Paulo Precisa negociar diretamente Com o staff do Eder E não com outro clube Então deve vir aí O Eder deve ser o novo Reforço do São Paulo também É bom atacante, viu? Vamos falar de Copa do Brasil agora, hein? Hoje tem Corinthians Às nove e meia da noite O Corinthians, o Timão Já tá lá em Pernambuco Onde vai enfrentar o Salgueiro Por jogar fora de casa agora O Coringão Ele precisa só de um empate Pra se classificar Então a gente vai dar uma olhada Na possível escalação pra hoje Põe na tela aí A escalação do Corinthians Tem o Cássio no gol Fagner na direita A dupla Gemerson e Gilna Miolo E o Fábio Santos Fechando a defesa Lá no meio o Gabriel e o Cantijo Aí lá na frente A gente tem o Rodrigo Varanda Que tá jogando muita bola O Cazares e o Vital E o Jô completa Os onze corintianos Que enfrentam o Salgueiro Lá em Pernambuco E vai ser... O que você acha? Acho que é um jogo Teoricamente fácil pro Corinthians Eu não queria falar Vai ser fácil Mas você falou Eu acho que é Acho que é um jogo mais fácil Pro Corinthians É um time que não é de quarta divisão É um time que tem Um desempenho um pouco inferior Apesar de que a gente viu O contrário acontecendo já Inclusive no Paulistão Acontece direto De times de outras divisões Vencerem os grandes Mas eu acho que o Corinthians Consegue a classificação Se não for vencendo Empatando Vamos ver só como vai ser O desempenho do Jô Que eu acho que ele é o jogador Mais contestável Dessa escalação hoje É o jogador que tá Num nível mais fraco Precisa melhorar o Jô Não tá jogando bem realmente Tem mais uma chance Mas como ele fez gol Você sabe que atacante Vive de gol Às vezes o cara Dá uma empolgadinha Sim, é a bola pra você chegar também O Jô é um cara Grandalhão que fica dentro da área A bola tem que chegar nele Pra ele fazer o gol E o Mirassol Joga amanhã Pela Copa do Brasil E vai ter um adversário duro O Red Bull Bragantino A partida vai ser Em Cariacica No Espírito Santo Por conta aí Das restrições Aqui no estado de São Paulo O Eduardo Batista Falou com a imprensa E disse o que ele Pretende acertar no time E a gente vai ver agora Põe na tela Eu acho que nós tivemos Uma grande evolução Nessa partida Na parte defensiva Acho que a gente conseguiu Continuar criando Continuar tendo chances De gol Até fazendo gols Embora até tão Pão a mão Dos nossos gols Mas defensivamente Já teve uma resposta melhor Já foi uma evolução Sem mudar Nossa filosofia de jogo Que é de propor Que é de jogar em cima Que é de tentar Botar a maioria de jogadores No campo adversário Para que a gente possa criar Um número de chances Grande de gol E nessa partida Nós fomos poucos posses Nós fomos poucos contra-ataques E isso é importante E o jogo do Red Bull Nós vamos usar Dessa consistência defensiva Para a gente poder classificar Conteúdo nosso Está disponível lá No tela2.com.br Está aí no QR Code Vai lá A hora que você quiser E o nosso conteúdo Do Tela2 Está incrível Recheado de coisa legal Grande abraço para você Amanhã a gente se fala Paz para todo mundo Cuidem-se Beijo E o do Tela2 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 E o do Tela2